Oi meninas, quem fala com você aqui é Ana Teles e hoje eu estou aqui para mostrar uma feira incrível para você que é uma mulher ou um homem de negócios, o SEBRAE está realizando aqui em Salvador, isso mesmo, não estou em São Paulo como vocês costumam ver estou aqui na minha cidade para mostrar o Bahia Expo Negócio realizado pelo SEBRAE, gente cheguei aqui na feira e tomei um susto porque é muito expositor que você precisa e muito network para o seu negócio, além de palestra e muito aprendizado então vem comigo que eu vou te mostrar Seja bem-vindo à maior feira de negócios e capacitação empresarial da Bahia, realizado pelo SEBRAE em parceria com a SENAC com apoio da Prefeitura de Salvador Bahia Expo Negócio é um divisor de áreas para microempreendedores trazendo network, capacitação, trazendo da indústria a pequenas empresas para expor o seu negócio aumentando a sua visibilidade para o Brasil inteiro eu sei da importância de uma feira como essa e por isso agradeço o SEBRAE em parceria com outras marcas por realizar uma das maiores feiras do Brasil aqui na Bahia Até o próximo ano Eu vou abrir o que a gente recebeu aqui, algumas empreendedoras aqui negras, pessoas de influência em nossa cidade, poderadas aqui na feira do SEBRAE Bahia Fica o poder de rendimento! Aplausos 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 Obrigado.